Novela Travessia, capítulo 1, estreia da nova novela das nove. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Na infância, Ari e Brisa brincam juntos. Brisa se ressente por não ter condições financeiras de ir para um internado como Ari. Dandy conta a Ari que a construtora Geri Moretti quer destruir o casarão e construir um shopping na cidade. Guerra apresenta um projeto do shopping que a construtora pensa em construir em São Luís. Cidália comenta que o professor Dandy entrou com uma liminar para barrar o projeto. Brisa comunica a Ari que estará em São Luís para uma apresentação cultural. Guerra fraga Débora Moretti na cama e Cidália impede uma reação violenta do empresário. Débora anuncia que está grávida. Guerra contra Cidália que romperá a sociedade com Moretti e garante que continuará o projeto do shopping sozinha. Ari e Brisa acabam se beijando. Leonor decide mudar de país. Débora acaba sofrendo um acidente. Lúbia pede a Dandy que convença Ari a desistir do namoro com Brisa. Débora não resiste aos ferimentos e acaba morrendo. E Guerra decide ficar com a filha da ex-namorada, dando-lhe o nome de Chiara. Há uma passagem de tempo. Brisa deixa claro para Núbia que sustenta sua casa sozinha. E o marido Ari está em São Luís fazendo doutorado. Leonor comenta com Stênio que Guida teve um filho chamado Rudá. Brisa é perseguida por uma multidão e Orton tenta salvá-la. Obrigado e até mais.